Mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou a Leilinha, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando os produtos de limpeza, as compras de produtos de limpeza que eu fiz no supermercado Atacadão, tá certo? A primeira compra de limpeza do ano de 2022, tá tudo aqui dentro dessa caixa e eu vou mostrar item por item pra vocês, tá certo? E se você não é inscrito, gente, no canal, eu quero te convidar a se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo, tá certo? Tá no lugar certo, se inscreve já, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, deixa o seu like, tá certo? Compartilha esse vídeo com outras pessoas também e não se esquece, gente, de deixar um comentário, é muito importante deixar um comentário no vídeo Eu vou ficar muito feliz em estar respondendo os comentários de vocês, tá bom? Então é isso, vamos para o vídeo! Então, gente, eu comprei tudo em tamanho grande, né? Porque como é no supermercado, eu aproveitei um tamanho grande, é bem mais, bem mais econômico e você economiza mais também, né? No dinheiro, porque quando o produto vem no tamanho, na embalagem maior, consequentemente o desconto é maior, tá certo? Pra começar, ah, exceto, gente, esse produto aqui, eu vou começar com ele, eu comprei esse sabão líquido pra lavar roupa, lava roupa especial O Paulo tá lavando as primeiras roupinhas da Larissa Rebeca, tá certo? Eu vou estar lavando com esse sabão, que ele é da marca Coquel, ele é um lava roupa especial, tá certo? Não tem cheiro forte, tem um cheirozinho suave, que é ideal pra roupinha dela, pelo menos a primeira lavagem da roupinha dela vai ser com esse sabãozinho especial E também eu comprei esse sifre aqui, que ele é muito útil, gente, um sifre pra você que é dono de casa que é vida, tá certo? Ele é muito, muito bom, tá certo? Pra limpar fogão, limpar geladeira, até lavar louço, você pode estar lavando alumínio com ele, que ele vai restaurar o brilho do seu alumínio, tá bom? Ele é muito grande, muito bom, desculpa, eu super recomendo, ó É esse sifre aqui, ele é multiuso, tá? Se você não experimentou, eu te recomendo, você tá adquirindo pra experimentar, vai ser muito útil aí na sua cozinha Eu também comprei, gente, esse sabão IP, que tá na promoção Então, essa embalagem que vem com 5 unidades, 5 barrinhas de sabão, tava R$ 8,99, tá certo? Tava um preço bem bom e eu comprei um, só algum pacote eu me arrependi e não ter comprado alguns 2 ou 3 Mas aí eu só trouxe um, tá certo? Tava um preço muito especial Comprei, gente, esse sabão chique, isso é da IP, de 2kg É isso mesmo? É 2kg Gente, eu pago R$ 4,50 no quilo de sabão Mentira, eu pago R$ 4,50 em meio quilo de sabão aqui onde eu moro, na minha localidade, né? E essa daqui de 2kg custou R$ 12,00 Então, saiu super em conta, né? Foi uma economia super boa Então, valeu super a pena comprar esse pacotão, né? É uma caixona, né? De sabão chique, isso é da IP, muito bom Também super recomendo, ele deixa limpar a roupa muito bem e deixa um cheirinho maravilhoso Comprei também, gente, esse amaciante de 5kg 5 litros, na verdade É a marca que boa Ele tem um cheirinho muito bom, esse cheirinho azul Esse, dessa cor azul, né? O cheirinho dele é muito bom mesmo, muito bom Eu super também recomendo E eu gosto muito de usar dessa marca Tá certo? Eu achei o preço super em conta também Que é 5 litros e custou R$ 12,00 Gente, uma coisa que usa bastante aqui em casa É que boa Usa muito Por mês eu compro várias garrafinhas daquelas de 1 litro E lá no atacadão eu encontrei essa embalagem com 5 litros, gente Apenas por R$ 10,00 Então, tava um preço bem em conta E eu aproveitei e trouxe um garrafão dessa de que boa Que eu sei que vai ser bastante útil E a economia foi muito grande por causa do valor, tá certo? Comprei também, gente, essas embalagens de sabão brilhante Que é embalagem líquido Depois eu vou estar lavando a roupa da Larissa Rebeca, né? Com esse sabãozinho aqui Que ele é bem bom também Então eu comprei duas embalagens Essa embalagem é de 900ml E custou R$ 6,00, gente R$ 6,00 Tá certo? Essa embalagem é de 800ml Aliás, 900ml Então tá super em conta Porque se for comprar aqui no lugar que eu moro Ele vai custar em torno de R$ 10,00, R$ 11,00 Então foi uma economia bem grande Tá certo? E eu ainda ganhei Essa sacolinha aqui de brinde Eu vou abrir junto com vocês Nem abrir ainda Comprando a partir de duas embalagens Você ganhava esse brindezinho aqui Eu aproveitei, né? E comprei duas embalagens E ganhei esse brinde aqui, ó Que é uma sacolinha Pra você Tá utilizando aqui É bom pra lavar roupa na máquina Porque tem máquina Não tem um máquina, mas tem um tanquinho E também serve pra você guardar Outras coisas também Se você quiser, né? É um brindezinho bem legalzinho Simples, mas legal, né? Eu gostei bastante Tá certo? E nesse tanto de coisa Que eu comprei Vocês viram que foi Só uma embalagem grande Exceto o sabão da Isabel Ou da... Exceto o sabão pra lavar roupa da Larissa Rebeca Que foi menor E o Sif O Sif custou 5 reais Tá certo? E esse sabão aqui Especial Ele custou 10 reais A embalagem É isso Eu já falei o preço de tudo Eu acho Então, gente Esses produtos Em tamanho grande, né? Eu comprei por... Eu paguei por tudo eles 70 reais Tá bom? Eu acho que foi 70 reais Mais ou menos 70 reais E... Poxa, eu achei Uma economia bem grande Né? Porque Se eu for comprar 10 estantes de produtos de limpeza Aqui É... Daria bem mais Muito mais dinheiro Muito mais mesmo Com certeza Ele dá muito mais de 100 reais E daí Eu quis trazer pra vocês Ver, né? Se vale a pena Comprar num Produtos de limpeza No atacadão Tá bom? E o vídeo de hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Se você não é inscrito No canal Eu quero te convidar Mais uma vez Se inscreva Acompanha também Lá no Instagram Tá certo? Que eu sempre tô postando Coisas por lá E um beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau